No último episódio de Final Fantasy X, enfrentamos Belgemini, em uma batalha de Aeons, saímos vitoriosos, e o Nair revela Tidus como pretende derrotar-se, com a invocação final. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games, e vamos continuar a saga de Final Fantasy X, você é um guardião, certo? Eu acho que isso irá ajudar, esfera-chave nível 1, isso daqui é bem interessante, galera. Não precisamos mostrar aqui, depois eu explico bem certinho. Ah, bem-vindos, senhor. Sorry? Ah, me desculpe, senhor. Eu me disse que me desculpe, mas isso veio em Albed. Oh, você é em Albed? Uh-huh, eu sou Rin, o proprietário desta establishment. Hela do Sadwi. Huh? Isso significa, bom conhecê-te. Ah, bem-vindos, uh, Heli do Sadwi to you, too. Uh-huh, se você está interessado, Albed primers podem ser encontrados por toda a Spira. Encontrar-os e aprender nosso idioma pode ser divertido. Aqui, deixa eu te dar uma, em comemoração da nossa reunião. Mesmo que você talvez goste de ser cuidadoso onde você fala nosso idioma. Albed Primer, volume 8, R igual H. Yeah, I hear Albed aren't liked much. Oh, uh, sorry. Até que cresça. Ah! Someone help! The Chocobos! That's our cue. Let's go. Huh? Oh, thank you for your help. Please, use this. 2 Mega Pots. Parece que o bicho está pegando lá fora. Se eu não me engano, é um chefe. Deixa eu salvar aqui, de novo. E vamos lá. Para o Chocobo Corral. Vamos lá. Que bichinho feio. Como os nossos personagens não estão tão fortes assim, vamos ter que usar um pouco de estratégia. Já matou o Lulu. Vamos usar aqui o ataque da escuridão para deixar ele cego. O Kimara eu vou trocar para a Yuna para a gente ressuscitar a Lulu. E agora eu vou trocar para o Auron. Vamos dar quebra de força para diminuir o ataque dele. Vou trocar esse daqui pelo Tidus. Vou animar a PT toda aqui para ficar com mais defesa e mais ataque. Com a Lulu Fire. Ele é bem forte mesmo. Vamos usar aqui uma pote. Apesar que uma pote não vai adiantar quase nada aqui. Mas tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí Se ele nos empurrar de novo, a gente cai no precipício. Vamos trocar aqui Para a Yuna. Eu quero curar a Lulu. Fire Muito bem. Agora é hora de bater pesado. Vamos bater o Overdrive do Auron. Buxedo, Dentes e Dragão. Vamos lá. Completar a sequência. Deu certo. Vamos trazer o Kimara que ele tem Overdrive também. Vamos trazer o Kimara que ele tem Overdrive também. Conseguimos empurrar. Bater com a Lulu Fire. Bate normal. Vai ser interessante deixar o Kimara por enquanto que tem um pouquinho mais de dano que o Tidus. Ele vai nos empurrar novamente. Isso está ficando perigoso. Ele tem 7 mil de vida ainda. É muita coisa. Vamos bater novamente aqui. Com o Maulon. Boa. Fire Já ficou de pé novamente. Agora está na hora de trazer a Yuna. Vamos dar um quebrar força aqui. Vamos trazer a Yuna e bater o nosso Aeon. Grande Invocação, Ifrit. Porque se ele empurrar a nossa equipe novamente, a gente cai do Penhasco. E vamos dar o ataque dele aqui. Fogo do Inferno. Vamos lá. É muito da hora esse ataque. Olha só. Demais. Ele também é fortinho. Tirou bastante do nosso Ifrit. Deixa eu ensinar um truque para vocês que vai ser bem legal. Vamos bater com o Ifrit aqui. Magia negra. Ao invés de bater nele, vamos bater no Ifrit mesmo. Olha só o que acontece. Ele se cura. Muito legal. Vamos bater o Overdrive de novo que já temos. O Ifrit é muito bolado. O Ifrit é muito bolado. Todo mundo participou e todo mundo ganhou o ponto. Docurador. Não vai bater a oportunました. Nem que a gente mora. Até a próxima. Fazer'llas ver. E ai amor. Vai abrir. Muito obrigada por salvar os chocobos. Bom, galera, vamos continuar o nosso caminho. Acho que agora podemos alugar um chocobo. Olá? Sem carga desta vez. Agora temos um chocobo para andar mais rápido. Isso é bem legal. Vai facilitar bastante o trajeto. Galera, é o seguinte. Eu andei evoluindo um pouco os nossos personagens, então não estranhem se eles estiverem com um pouco mais de força. Depois eu vou estar mostrando a esfera e grid para vocês verem. Aqui, se eu não me engano, tem um negócio que dá para a gente pegar. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Aí, ó. Vai dar para a gente pular lá em cima. Isso aqui é muito importante. Não deixem de pegar. Vamos continuar aqui. Ó, no chão. Ó, o Bad Primer Vol. 9. E igual aí. Tem um pessoalzinho aqui olhando. Você viu que tem um baú aqui embaixo, ó. Bem no canto inferior direito. Temos que descer lá embaixo para pegar ele. Vamos lá, rapidamente. Vamos lá. Hypotion. Quanto vezes eu tenho que te dizer que eu sou um summoner? Desculpa, senhora. Sem excepções. Você tenta impedir um pilgão de um summoner? Desculpa, senhora. Sem excepções. Não é útil. Esse pessoal é muito treteiro. E é bem por aqui onde vamos pegar aquele baú. Vocês lembram aquele chefe que enfrentamos agora há pouco? Aquele que empurra até um penhasco? Se você não conseguir ter força o suficiente para bater nele, você vai cair nessa parte daqui. E aí você tem que fazer todo esse trajeto subindo. Aqui os chocobos estão treinando, pulando, fazendo alguma coisa. O Aka. Tem uma esfera de save. E o baúzinho. Gravura de Saturno. Eu acho que era aqui que a gente ia cair. Se a gente tivesse perdido por aquele chefe. Enfim, vamos continuando. Tem um lugar para a gente pular aqui. Deixa eu achar. Eu acho que é aqui. É bem nessa pena do chão. Esfera da fortuna. Então, onde tiver as penas no chão, fiquem espertos. Tem aquele baúzinho ainda que eu falei para a gente pegar. Deixa eu ver como que faz. É aqui, ó. A peninha no chão. Thunder Blade. E Scout. Vamos dar uma olhada nessa Thunder Blade. Vamos abrir aqui os equipes. Será que é do Auron? Thunder Blade. Efeito de choque. Eu acho que a arma dele que está equipada é mais interessante. Tem que penetrar e força mais 3%. Muito bem. Vamos continuar aqui. O jogo é muito bom. Galera, e os acontecimentos que vão ocorrer agora são simplesmente sensacionais. Aqui, se você apertar X, você pode descer do Chocobo. Então, vamos andar um pouquinho aqui. Nesse pessoal treteiro aqui. Vamos dar um savezinho? Gata e Luzu, reporte. Senhor! Este é o último deles. Bom de ter você conosco. Vamos lá. Conte-me como jogar Blitz em algum momento. Espera em volta. Nós vamos ter o Sin batido em não tempo. Muito bem. Alguma donação para a Operação Meehan seria muito apreciada. Pô, os caras estão querendo doação até aqui, meu. Melhor não. O que esse outro carinha pode falar? Ah! Fale-me sobre a Operação. Fale-me sobre a Operação. Eles não te disseram. Nós estamos trazendo o Sin Spawn de Oliver Spira aqui. Sin Spawn, inévitamente, traz Sin, certo? Nós vamos lutar-o em uma caixa. Desculpe, eu não posso deixar você passar. Não podemos passar. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O Sin Spawn é aquilo que enfrentamos lá antes de pegar o Ifrit. Aqueles tentáculos que saíram da terra lá perto do templo é o Sin Spawn. Então eles estão trazendo pra cá pra tramar alguma coisa. Vamos assistir essa cena aí. Olha quem está chegando. Mestre Seymour. Então, nos encontramos novamente, senhora Yuna. Sim? Você parece que tem problema. Há algo que eu posso fazer? Bem... Mestre Seymour, deixa eu te mostrar para o Comandante. Peraí, eu tenho uma solicita. Sim, sua Graça. Eu preciso ter que o Summonar Yuna e sua guardia entregar para o Comandante. Mas... Mas, Mestre Seymour... Mestre Seymour, senhor. Não se preocupe. Eu vou tomar o seu cargo completo. Muito bem, eles podem passar. É terminado. Obrigado, Yucreis. Yuna, é hora de ir. Oh, certo. Quem é o que ele acha que ele é? Ele é um maestro. Precisa se acostumar com ele, Jarp. Hum. Olha os treteiros aí. Esses é o que aprontaram com o Tiddos lá no templo do Ifrit, que empurraram ele lá na sala de Trial. Agora, podemos passar livremente. All hail, Mestre Seymour. Grave crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. I, Seymour Guado, Maester of Yevon, will bear witness to your deeds today. Sir! What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Waka, I think Maester Seymour sees that too. But... Lulu! Hmm, I can only speculate. Ask him yourself. Ah, Sir Auron. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past ten years. I've got nothing to say about it. I... See. Sir Auron must be a great asset as a guardian. Your Grace! Please. There's no need for formalities. Excuse me. Maester Seymour. Why is... Your Lordship... Presently... Present here, Sir? Please, speak as you normally would. Uh... Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. Mm-mm. However... Both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spira. This Operation Miehen was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guadal, the person, not the Maester of Yevon, as a denizen of Spira, I wish them well in their endeavor. But... Using Machina? That's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. Resposta sensacional. Uh-uh. Beg your pardon, but that's not something a Maester should say. Then pretend I didn't say it. You're kidding! Sensacional as respostas do Seymour. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. Galera, é o seguinte, vamos encerrar esse episódio por aqui e no próximo vai ter simplesmente o momento mais top do jogo até então. Isso eu garanto pra vocês. Então nos vemos lá, um forte abraço, fiquem com Deus e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri